E a FAN é pioneira no projeto do The Live Show, é a primeira instituição de ensino a promover um projeto como esse, que é um talk show todo feito por alunos dentro da universidade. Como é para a FAN estar à frente de um projeto como esse? É muito gratificante, inclusive hoje eu participei de uma gravação, eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa dos nossos alunos. Uma produção muito rica, isso feita pelos nossos alunos, isso ratifica o nosso compromisso de excelência na educação. A gente oferece tanto a teoria quanto a prática ao nosso aluno. O nosso aluno sai da FAN, do nosso centro universitário, preparado para o mercado de trabalho. E na visão de reitora, como é para você ver a FAN sendo palco de um programa tão bacana e sendo mostrada para o Brasil e para o mundo inteiro na internet, recebendo convidados tão bacanas? Isso é um orgulho muito grande e que dá a possibilidade das pessoas conhecerem a nossa infraestrutura, conhecerem o nosso espaço e conhecer o nosso potencial. Então isso só engrandece a nossa instituição. E hoje, como você disse no início, você foi uma das entrevistadas. O que você achou de ser entrevistada? O que você achou de assistir o programa de lá do palco? Ah, então, gente, eu me senti em casa e muito orgulhosa dos meus alunos, do nosso espaço, de todo esse trabalho que todos nós, porque isso é um trabalho em conjunto, não é? Proporciona a nossa instituição. Então eu estou muito feliz. Eu costumo dizer que eu sou uma excelente centroavante. A vida é um meia. Vou te ensinar um pouquinho de futebol, tá? A vida passa a bola para mim e eu chuto e faço o gol. Eu não perco o gol. Então, sejam excelentes centroavantes. Quando a vida passar a bola, a gente chute forte e faça gol.